Não perca a seguir as entrevistas do Jô. E logo depois a gente volta com outra edição do Jornal do SBT. Até já! Jornal do SBT. Oferecimento Hotel Caravelli em Curitiba. 7, 15, 19, 22, 24, 27, 32, 35, 37, 46 e 49. 200 mil reais se você fizer 25 pontos. 20 mil reais se fizer menos pontos. 40 mil reais nas rodas da fortuna. E ainda 20 mil reais em prêmios estampanhos. Você está esperando o quê? Conta a sua. Em São Paulo tem uma ganhadora de 200 mil reais da Telecena. É a Dona Tereza, que agora vai comprar uma casa e aplicar o seu dinheiro. E você, vai fazer o quê se ganhar esse prêmio? Compre a sua. Assista agora entrevistas incríveis com convidados especiais. Jô Soares ou Jô Liga. Logo após a informação que faltava, Jornal do SBT. Em seguida, os acontecimentos com exclusividade. Saiba antes o que está rolando por aí no programa Joyce Pascovitch. Jô Soares. Oferecimento. Exponqueado. Soluções perfeitas hoje no futuro. E Hotel Jaraguá. Reservas pelo telefone 011-2566-6633. E Hotel Jaraguá. E. 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 Obrigado!